O que temos para fazer, temos para dizer para você, são promessas com um trabalho digno e transparente. Somente isso que temos para dizer para vocês. Sem promessas falsas, sem ilusões, queremos trabalhar com transparência e dignidade. E por isso eu peço hoje para você, moradora aqui do bairro Bosque, e também aos demais bairros que estão, este voto de confiança. Este voto de confiança que eu, Simone Melchor, estou pedindo para poder representar você na Câmara de Vereadores, falando e ouvindo vocês. Olha, eu quero trabalhar em prol da comunidade, buscando melhorias, buscando recursos, se espelhando, pegando cidades modelos, onde a gente vê o crescimento, o desenvolvimento. E isso nós precisamos, gente com vontade, gente com garra, que queira lutar por isso. E isso é a minha promessa de trabalho. Vou lutar por vocês, buscando parcerias, seja lá onde elas estiverem. Mas para isso, eu preciso do teu voto. Então, 7 de outubro, eu conto com vocês. 7 de outubro, 15, 615. É o teu voto de confiança que eu peço. E para isso, eu também quero dizer, nós precisamos levar junto para a administração alguém que já trabalhou por capela e já fez muito por capela. Com certeza, muitos aqui estão sabendo, muitos estão sabendo o que andam falando do nosso candidato a prefeito. Mas ele tem feito sempre um trabalho com transparência e dignidade.